Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo que é Alô, posso trazer fórmulas prontas do Excel pra dentro do Power BI? E a resposta é sim e não. Então, pra você descobrir quando sim e quando não, lembra de ficar até o final da aula e baixar, mais importante, baixar o material que eu vou utilizar pra você poder praticar junto. Como que você faz pra baixar o material? Só vir aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, vai ter o link pra você fazer o download do material, então já aproveita e faz, beleza? Bom, pra gente começar aqui, se você é novo no canal, se você ainda não tá inscrito, não esquece de se inscrever porque, cara, todo dia de segunda a segunda tem vídeo de Excel, VBI e Power BI, então se inscreve logo pra não perder tempo, né? Vamos lá. E se você gosta dos conteúdos aqui da Hashtag, já assiste, já aproveita e deixa o like, porque quanto mais likes o vídeo tiver e mais gente ele chega, então você me ajuda a distribuir esse conteúdo pra mais pessoas, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, então a pergunta que não quer calar, posso ou não posso trazer fórmulas pra dentro do Power BI? Como eu falei, a resposta é sim e não depende do caso, mas antes de começar, eu já quero deixar aqui a minha declaração que é, cara, de qualquer forma, mesmo podendo trazer fórmulas do Excel pra dentro do Power BI, a minha recomendação é você não fazer isso e eu vou te mostrar nessa aula, por quê? Então vamos lá, deixa eu trazer o primeiro caso aqui, o nosso primeiro exemplo, que é uma plurilha aqui do Excel, que tem um histórico de transportes que uma empresa de logística fez. Então a gente tem aqui na coluna A o número do serviço que foi prestado, que é o número sequencial, 1, 2, 3, 4, nome do cliente, qual foi o município de onde saiu a entrega, município do destino da entrega, quilômetros rodados e várias informações aqui. Só que lá no final a gente vai ter duas informações importantes, três informações importantes, na verdade. Primeiro, na coluna G, a data em que o pedido foi realizado, então a data que foi pago e tal, o pedido foi feito, quanto tempo, quantos dias corridos demorou a entrega e qual foi a data de entrega. Então, a data de entrega aqui, na verdade, nada mais é do que uma fórmula que está fazendo aqui o seguinte, ela está pegando a data inicial do pedido, mais os dias para entrega e calculando a data final, ou seja, a data que efetivamente chegou ao nosso pedido. Show de bola. Então, fizemos uma fórmula aqui dentro do Excel, a gente vai agora pensar, beleza, posso trazer isso aqui para dentro do Power BI? A resposta é sim, eu posso, sem problema nenhum, trazer essa informação, trazer essa tabela inteira para dentro do Power BI. E a primeira pergunta que a galera faz, ah, mas ele vai trazer a fórmula para o Power BI? A resposta é não, ele não vai trazer a fórmula, ele vai trazer o resultado. Então, no Power BI, você só vai ver o resultado final, que são os valores que estão escritos aqui na coluna I. Você não vai ver efetivamente a fórmula que está por trás, lá no Power BI, tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente faria. Vou fechar aqui então a planilha, vou abrir aqui o nosso Power BI, então deixa aqui abrir o nosso Power BI, e vou vir aqui, guia página inicial, importar, faixa de trabalho do Excel, e vou trazer esse nosso, tá aqui, exemplo 1, show, abri. Beleza. E quando eu for trazer o arquivo de Excel, lembra que sempre vão ter aquelas duas opções, ele vai abrir aquela caixinha e vai perguntar, primeiro, qual é a aba que eu quero trazer, vou trazer a aba planilha 1, ele pergunta se eu quero transformar dados, ou seja, se eu quero editar o arquivo, ou se eu quero carregar. Aqui a princípio, não tem nada muito para editar o nosso arquivo, então vamos carregar ele aqui direto para dentro do nosso Power BI. A única coisa que eu vou querer editar é o nome dele, não sei se você reparou, mas o nome dele estava planilha 1, então assim que ele terminar de carregar, eu só vou editar o nome do arquivo, mas o nome do arquivo, eu não preciso clicar no transformar dados para editar, posso fazer aqui direto pelo Power BI, tudo bem? Então, está carregando a nossa planilha 1, beleza? Show! Carregou para a gente, está aqui planilha 1 do lado direito, inclusive se eu quiser renomear, é só clicar duas vezes nela, cliquei duas vezes, e aí ele vai abrir a opção para renomear, vou mudar aqui para Base Transportes, beleza? E aí vamos lá, se eu vier aqui na guia dados, estou aqui na guia dados, beleza? E vão aparecer as informações aqui para a gente. E aqui do lado, na data da entrega, ele vai ter justamente a informação da coluna, que só está carregando aqui, e está lá. Se eu clicar nos valores, repara que ele não abre a barra de fórmulas do Power BI que aparece aqui em cima, ele simplesmente me mostra o resultado, beleza? Então, a resposta é, sim, você pode trazer essas fórmulas aqui, por exemplo, fiz uma nova coluna lá no Excel, e essa coluna eu fiz alguma fórmula para chegar nela, você pode fazer sem problemas, entre aspas. Mas por que eu não recomendo você fazer isso? Porque primeiro, você fez lá no Excel, e aí o que acontece? Lá no Excel, você teria o trabalho de, por exemplo, a cada linha nova, ficar puxando essa fórmula para baixo. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no Excel, aqui exemplo 1, e por exemplo, se eu tivesse um novo transporte, eu ia ter que puxar essa fórmula para baixo. Deixa eu abrir aqui, show, abri. Deixa eu colocar um novo serviço, vou apertar Ctrl, seta para baixo, e se eu fosse preencher um novo cara aqui, sei lá, transporte 121, e aí o cliente é resenha de shopping, começou no Rio de Janeiro, vai até Santos, nem sei qual a distância, vou botar aqui, isso aqui é o quê? Kilometragem? Sei lá, vou botar aqui 500 quilômetros, não faço ideia. Enfim, você vai preenchendo as informações. Isso aqui aqui, na coluna I, o que você ia ter que fazer? Puxar a fórmula para baixo, vir aqui, por exemplo, nessa célula I, 121, e puxar a fórmula para baixo para ele preencher o restante, beleza? Sei lá, vou colocar uma data qualquer, 30 de 12 de 2018, que foi pedido, demorou 10 dias que ele vai preencher. Show! Então, eu teria que ficar puxando essa fórmula para baixo, uma desvantagem. Só que aí você pode falar assim, não, Alon, calma aí, mas é um saco de Excel, eu sei que tem uma opção que ele arrasta a fórmula para baixo automaticamente. Deixa eu até te mostrar essa opção, ó. Vou apagar aqui essa linha, tranquilo? Apaguei. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tabela, eu vou apertar, então, o atalho Ctrl T, Ctrl T, seleciona a tabela, e eu vou vir aqui, ó, até aproveitando o ganchinho da aula de Excel. E a página inicial, vamos lá nessa opção de formatar como tabela. E aí, aqui nesse formatar como tabela, ele tem uns layouts bonitinhos, mas a grande vantagem desse formatar como tabela não é só os layouts bonitinhos, é muito mais coisa. Então, vou, sei lá, selecionar um valor aqui, uma formatação, e ele pergunta se a tabela tem cabeçalhos, sim, vou dar um OK. Beleza, qual que é a vantagem dessa opção de formatar como tabela? Não é só que ele deixa bonitinho, é que ele reconhece essa informação como uma tabela que pode crescer. Então, se eu puxar a fórmula para baixo, ele tende também a... Na verdade, se eu preencher mais informações, ele tende a puxar a fórmula para baixo automaticamente. Quer ver, ó? Vou de novo até o final, Ctrl S, para baixo, vou começar a preencher aqui, ó, 121, e, ó, comecei a preencher. Você repara que ele já jogou a formatação automaticamente. E aqui do lado, ó, ele, inclusive, já arrastou a fórmula. Então, se eu colocar aqui 30, 31, sei lá, do 12, 2018, demorou 15 dias, ele já bota. Se eu preencher mais coisa aqui embaixo, ó, tive uma outra entrega no dia 2 de janeiro de 2019. Olha só, ele já preenche a fórmula para mim automaticamente aqui do lado. Então, você fala assim, o Elon, então não tem desvantagem nenhuma fazer a fórmula no Power BI, no Excel. Na verdade, o que acontece é o seguinte, então, não tem uma desvantagem, claro, de você pegar uma coluna e criá-la dentro do Excel. Só que, a desvantagem, efetivamente, é você ter o retrabalho de, se você quiser mudar alguma coisa na fórmula, você precisar ficar voltando para o Excel. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse deletado essa tabela aqui, ó. Vou vir aqui nessa tabela e vou deletar essa coluna aí, ó. Vou deletar a coluna aí, botão direito, vou lá em excluir. Na verdade, ao invés de excluir por aqui, eu vou excluir direto pelo Power BI só para mostrar para vocês como é que a gente varia por lá. Poderia excluir pelo Excel, mas vou excluir lá pelo Power BI. Não vou salvar alteração nenhuma, vou abrir aqui o nosso Famine Geral do Power BI e vamos deletar essa coluna data da entrega. Botão direito, pá, 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 excluir, e está lá bonitinho para a gente. Show, excluir, ok. Beleza. E aí agora, qual que é a ideia? Eu poderia ter feito essa fórmula pelo Power BI. Como que eu faria essa fórmula pelo Power BI? Do mesmo jeito que eu fiz no Excel. Então, ó, botão direito na minha tabela, vou na opção que vai aparecer para mim aqui de nova coluna e vou fazer essa mesma fórmula. Data do pedido mais tempo de entrega. Ó, apareceu a barra de fórmulas ali em cima para a gente e vou colocar aqui justamente o seguinte, ó. Data entrega é igual ao quê? A data do pedido, então é só colocar o nome da coluna, ó, data do pedido e aí seleciona esse valor, ó, dá um duplo clique mais tempo de entrega. Perfeito. Tempo de entrega, dá um duplo clique e dá um enter que a princípio ele tem que calcular para a gente a data da entrega. Show! Então, carregando aqui, calculo a data da entrega, a única coisa que ficou estranha é que ele ficou com esse horário aqui, zero, zero, tá vendo? Então eu só vou mudar a formatação aqui, ele está como data e hora aqui em tipo de dados, tá vendo? Eu vou clicar aqui e vou trocar para só data. Show de bola. E aí vai estar lá bonitinho, exatamente a mesma informação que a gente tinha lá atrás. Só que a grande vantagem é, primeiro, automaticamente, se eu acrescentar informações no Excel e clicar aqui na página inicial em atualizar, ele já vai puxar, quer ver, ó, lembra que eu tenho aqui 120 entregas. Vamos lá no Excel, vou voltar aqui no Excel e vou colocar aqui a entrega 121. Então, abri a minha planilha do Excel, ela não está com aquela opção de formatar como tabela, repara que ela nem está colorida nem nada, tanto que a gente fechou o arquivo sem salvar, então ele não salvou aquilo que eu fiz de formatar como tabela. E, ó, vou apertar CTRL para baixo, vou colocar uma nova entrega aqui, 121, sei lá, vou copiar as informações de cima e só alterar alguma coisa, CTRL-C, CTRL-V, vou alterar, sei lá, por exemplo, a data, vou colocar aqui, 01, 02, 2019, vou colocar aqui que foram 15 dias, beleza. E aí a gente poderia deletar essa coluna, só não vou deletar, porque já deletou lá no nosso Power BI. Então, no nosso Power BI, essa coluna que a gente trouxe do Excel, a gente já mandou embora, ela só existe no Excel, no Power BI ela não existe mais, beleza? Então, ó, vou fechar o arquivo, salvar, e vamos voltar lá para o nosso Power BI, beleza. E lembrando, essa coluna de data da entrega não é a que tem no Excel, a gente deletou a que tem no Excel e criou uma sozinha aqui pelo Power BI. Show, ó, aqui ainda não aparece a entrega 121, mas se eu clicar aqui no botão de atualizar, ele vai lá, vai atualizar com as novas informações que a gente trouxe lá do Excel e vai recalcular todas as fórmulas para funcionar para todo mundo. Inclusive lá embaixo, ó, já apareceu aqui, 121, resenha de shop, tá aqui bonitinho, ó, o pedido foi dia 1º de fevereiro de 2019, deu 15 dias, foi entregue no sábado, dia 16 de fevereiro de 2019. Então, beleza. Nesse caso aqui, então, como eu falei, se você tem uma coluna que você criou lá pelo Excel, não tem um grande problema de você trazer a informação do Excel. Agora, a desvantagem é que você, por exemplo, se você quiser editar alguma fórmula, se você quiser ver o que você fez por trás daquela fórmula, você vai ter que ficar voltando no Excel o tempo todo, beleza? A segunda vantagem de você fazer a fórmula pelo Power BI, além de você conseguir ver a fórmula, mudá-la por aqui, é que ele atualiza com os novos dados sem precisar ficar arrastando a fórmula para baixo. Claro, você pode ir lá no Excel, usar a opção de formatação como tabela, mas aqui no Power BI vai ser muito mais simples. A ideia é que você faz a fórmula e ela já vai atualizando depois para você e você consegue ver a fórmula por aqui. Agora, vamos para o caso onde eu não posso de jeito nenhum trazer fórmulas do Excel para dentro do Power BI, beleza? Então, vou deletar essa nossa tabela do caso 1, vou vir aqui na base de transportes, do lado do nome dela, vou aparecer esses três pontinhos aqui e vamos lá na opção de excluir do modelo, que é excluir aqui do nosso Power BI. Então, vou clicar aqui, excluir do modelo, quero excluir? Sim, perfeito, vou clicar aqui, eu quero excluir. Show de bola, mandei a tabela embora. Vamos agora então para o nosso segundo caso em que eu não posso de jeito, mas de jeito nenhum trazer a fórmula pronta para dentro do Power BI, que é esse exemplo 2. Então, quando que eu posso, que a gente acabou de ver, quando eu tenho uma nova coluna na minha tabela e essa nova coluna, ela basicamente é um resultado que eu estou calculando ali para cada linha, lembra? Cada linha era um transporte, então calculei qual que foi a data da entrega do primeiro transporte, segundo, terceiro, quarto, então, o que eu fiz? Criei uma nova coluna calculando alguns valores naquela coluna, beleza. Agora, o que eu não posso fazer de jeito nenhum é o que eu vou te mostrar agora nesse exemplo 2. Então, vem aqui comigo. Eu estou com aquela mesma tabela, número do serviço, nome do cliente, município, destino, tudo certinho. Só que o que às vezes a gente acaba fazendo é aqui embaixo, sei lá, e aí depende de cada caso. Por exemplo, nesse caso aqui, para cada mês, terminou o mês de janeiro, a gente colocou aqui a soma das quilometragens rodadas em janeiro e a soma do faturamento com os serviços prestados em janeiro. E aí, cada empresa faz de um jeito diferente. E aí, pode fazer um resumo a cada mês, um resumo a cada trimestre, um resumo a cada ano, enfim. O que eu estou falando é, a gente tem um resumo das informações, uma soma, por exemplo, de várias informações aqui nessa linha 17, de total, depois a gente vai ter aqui na linha 28, depois eu vou ter na linha 45 e assim por diante. Olha só, então na linha 28 eu tenho a soma de todos os valores de fevereiro, quantidade de quilometragens que eu rodei e a quantidade, o total de faturamento, a mesma coisa para março, para abril e assim por diante. Por que isso é muito, 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 muito ruim? Porque dentro do Power BI, qualquer informação que eu tiver aqui, ele vai considerar como sendo um registro diferente. Então, por exemplo, esse serviço 1 vai ser um registro onde a gente rodou 500 quilômetros. Registro 2 vai ser um registro onde a gente rodou 500 quilômetros. Registro 3 eu andei 450 quilômetros. Qual que é o problema disso, Alon? Quer dizer que quando ele chegar no total, ele vai achar que esse total também foi um transporte que a gente fez que rodou o quê? 11.751 quilômetros. Faturou 18 mil. Só que a gente sabe que esses caras aqui são a soma. Então, ele vai acabar duplicando todas as informações que a gente tem nessa coluna. Então, o que a gente tem que fazer para o Power BI, a gente só pode levar informações para o Power BI, informações que a gente vai usar para fazer, que a gente pode usar para fazer contas. Só que, por exemplo, essa coluna E e a coluna F, elas estão horríveis para fazer contas. Simplesmente porque a informação está duplicada. Porque eu tenho tudo que eu andei de quilômetro no mês e eu tenho de novo porque eu tenho a soma dela. Depois, eu tenho tudo que eu andei em fevereiro e a soma. Então, aqui, se eu for olhar quanto que eu tenho de quilometragem nesse mês, aqui embaixo ele mostra a soma que está... só ver o número mais perto. 155 mil. Isso aqui não é 155 mil. Esse 155 mil é o dobro do que a gente andou porque ele tem as somas. Então, isso aqui você não pode trazer de jeito nenhum, senão ele vai dobrar a sua informação. Você vai levar a informação errada lá para dentro do Power BI. Então, duas alternativas. Primeira alternativa, você chegar aqui no seu Excel e deletar. Então, simplesmente não colocar mais esse total. Então, chegar aqui e deletar na mão, cortar. ou segunda possibilidade que vamos assumir assim, putz, Alon, entendi que eu não posso levar essa tabela do jeito que ela está para o Power BI, só que, cara, essa é uma planilha que, putz, não é minha, é uma planilha que montaram lá na minha empresa, eu não posso mudar o jeito que ela está. Então, a gente vai para a próxima solução que é pegar essa tabela, levar ela para o Power BI, mas editar ela no Power BI. Falar assim, todas essas janinhas de total, vamos cortar todas elas. Corta, 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 e a gente vai ficar no Power BI só com as informações que interessam, que são os serviços que foram prestados sem essas linhas de total, beleza? Então, lembrando, cenário ideal, esquece essa informação, se você é o dono dessa planilha, se você tem poder sobre essa planilha, tira a informação da planilha, beleza? Leva só as informações cruas para dentro do Power BI, lá você analisa. Agora, se você não tem controle sobre a planilha, faz o que eu vou te falar agora para analisar ali, tudo bem? Show de bola. Ah, Alon, mas eu preciso dessa informação de quantos quilômetros eu rodei no mês. Cara, isso aqui a gente vai fazer pelo Power BI. Esquece cálculos no Excel, não precisa, beleza? Vamos lá. Show de bola, fecha, vamos abrir aqui o nosso Power BI, deixa eu abrir aqui bonitinho, show. Vamos importar guia página inicial, importar pasta de trabalho do Excel, vou trazer aqui, exemplo 2, e vamos abrir. Só que dessa vez, ao invés de carregar direto para o Power BI, a gente vai clicar naquele botão de transformar dados. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente quer editar essa planilha. Ela está com aquela opçãozinha lá de total depois de cada mês, só que a gente vai querer cortar essas linhas de total. Então, eu vou clicar aqui, planilha 1, vou clicar no botão de transformar dados, então, cliquei em planilha 1, do lado direito ele vai mostrar uma pré-visualização da planilha. Vou clicar em transformar dados para editar, e quando eu clico em transformar dados, ele vai abrir aquele tal do ambiente do Power Query, aquele nosso ambiente de edição de planilha. Então, abriu aqui o nosso Power Query, beleza? O nosso ambiente de edição. Vou só primeiro mudar o nome da planilha, vou colocar aqui base transportes, perfeito. E agora, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente tirar essas linhas de total. Como que eu faço para tirar essas linhas de total? A gente não vai fazer isso manualmente, porque, enfim, fazer manualmente daria muito trabalho ficar fazendo isso para cada mês e tal. E, claro, pode mudar a informação, por exemplo, não faz sentido eu deletar a linha 16 e depois eu acrescentar uma nova linha de total para o próximo mês, depois uma nova linha de total para o mês seguinte, e assim por diante. Eu quero fazer de uma forma que ele vai remover todas as linhas de total, independente se eu acrescentar mais meses e assim por diante. Então, como que seria isso? Eu vou pedir para ele olhar essa primeira coluna da tabela e tirar todas as linhas onde estiver escrito a palavra total. Como que eu faço isso? Venho aqui na primeira coluna, clico nesse filtrozinho aqui, e nesse filtro eu vou falar assim, está vendo que ele está mostrando todas as informações que a gente tem aqui nessa tabela? Esse pode, ou procurar aqui, vai aparecer aquela palavra que é essa nossa palavra aqui, nossa palavra total. Então, vem na setinha, procura pela palavra total que deve estar lá embaixo. Está aqui total. Você pode desmarcar ela. Cliquei em desmarcar ou você pode desmarcar por aqui ou você pode ver aqui, filtros. E eu quero que seja, eu quero remover, ou seja, eu quero só mostrar o que for diferente de total. Então, diferente de total. Ele vai abrir a caixinha aqui para a gente digitar qual é o texto que a gente quer que seja diferente. Então, eu só quero mostrar as linhas que forem diferentes de total. Perfeito. E vou dar ok que ele vai filtrar aqui para a gente. Pronto. Todas as linhas de total sumiram. Então, janeiro não tem nada, fevereiro não tem nada, março, abril, não tem absolutamente mais nada de total. O que eu faço agora? Vou lá na guia página inicial, clico no botão de fechar e aplicar e vamos mandar bala para essa planilha e para dentro agora do Power BI. Beleza, Lom? Mas, putz, eu queria muito aquela análise de total de quilômetros rodados para cada um dos meses. Eu queria muito a análise de total de receita para cada um dos meses. Cara, bem tranquilo. A tabela está carregando aqui agora para dentro do nosso Power BI. Vou clicar aqui na base de transporte para ver a tabela. A gente vai fazer exatamente isso agora. Então, eu quero fazer a análise de total de quilômetros rodados e total de faturamento agora pelo Power BI. Como que eu faço uma fórmula dentro do Power BI que vai somar para mim os valores? E aí, é o seguinte. Quando eu vou criar uma fórmula para o Power BI, botão direito na tabela, ele me dá duas opções. Ele me dá a opção de criar uma nova coluna, que foi o que a gente fez lá atrás, e uma nova medida. Alô, qual que é a diferença? Nova coluna. Ele vai criar uma nova coluna que tem vários valores. Então, tem um valor para cada linha da tabela, tem vários valores. Mas, no caso, eu quero saber, por exemplo, só o total de faturamento, o total de quilômetros rodados. Então, é uma informação só. Beleza? Então, vamos clicar na opção de nova medida, que é quando eu quero fazer uma fórmula para me dar um resultado só. Cliquei em nova medida, quero somar o faturamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui, faturamento, faturamento total, é igual, aí vou escrever a fórmula soma, que é a fórmula som, em inglês, que as fórmulas do Power BI são em inglês. Beleza, qual é o nome da coluna que tem os valores que eu quero somar? É faturamento. Escreve faturamento, e aí, ou você dá duplo clique na coluna, ou aperta o atalho tab, e está lá. Fecha parênteses, e dá um Enter. Fiz uma fórmula para o faturamento, vamos fazer mais uma fórmula para os quilômetros rodados, antes da gente ver o resultado do faturamento. Então, botão direito, vamos lá na opção de nova medida, e aí, vou colocar aqui total de quilômetros rodados. Então, vou colocar aqui total quilômetros, sinal de igual, quero somar os valores da coluna de quilômetros. Hum, só um ponto, tá? Olha que o nome da coluna também é total quilômetro, então ele não vai me deixar criar a medida com esse mesmo nome, quer ver? Total quilômetro, quer ver? Se eu fechar o parênteses da Enter, provavelmente vai dar problema. Ele falou que tem que renomear a medida, então vou trocar aqui para quilômetros rodados. Perfeito. Troquei o nome da, para não ficar o nome igual da medida e da coluna. Show. Beleza, Alon, como é que eu faço para ver o resultado de faturamento total e quilômetros rodados? Aí, eu tenho que voltar lá na guia relatório e colocar algum cartão, colocar algum gráfico que me mostre esse total de quilômetros rodados. vou colocar aqui o cartão, que é esse visual aqui que aparece o escrito 1, 2, 3 e dentro desse cartão vou colocar o quilômetros rodados, por exemplo, quilômetros rodados, vou arrastar aqui para os campos e está lá, vai aparecer para a gente o total de quilômetros rodados foi de 78 mil. Alon, e o faturamento? Vou colocar um outro cartão, vou colocar um outro cartão, puxar o faturamento total, está lá os campos, ele vai mostrar aqui para a gente, o faturamento total da empresa foi de 101 mil 570 reais. Alon, mas eu queria ver a informação por mês. Não tem problema, vamos fazer isso agora. Como? Deixa eu tirar esses cartões aqui, vou clicar no cartão, dá um delete, clicar no outro cartão, dá um delete. Se eu quero ver as informações resumidas, ou seja, eu quero ver uma lista com os meses e os faturamentos de cada mês, ou seja, eu quero ver um resuminho, uma tabela que é um resumo gerencial das informações. A gente vai colocar esse cara aqui, que é o que a gente chama de matriz, que é tipo uma tabelinha azul que aparece ali. Vou colocar aqui a matriz e aí, nos valores, eu vou colocar o que eu quero ver. Quero ver os números de quilômetros rodados e você pode colocar mais de um aqui, posso colocar, por exemplo, o faturamento total. Beleza, coloquei os números, só que está muito pequeno, não dá para enxergar direito. Então, o que eu vou fazer? Clicar na parte de formatação aqui do lado e eu quero aumentar o tamanho da letra. Então, eu vou pesquisar aqui pelo que eu quero ajustar, que é o tamanho. Dei tamanho, dei o enter, beleza. Show. Tá lá, tamanho da grade, que ele falou do tamanho do texto aqui. Tamanho da grade, vou colocar, sei lá, um 22, acho que fica legal. Beleza, melhorou bastante ali. Então, total de quilômetros rodados, 77.743, faturamento, 101 mil reais. Show, Alonso, aqui eu quero ver essa informação por mês. Tranquilo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa data do pedido, eu vou jogar a data do pedido, que é justamente a informação que me dá quando que foi o pedido e tal, pela data, vou jogar aqui data do pedido para as linhas da minha matriz, que ele vai listar para mim as datas. Só que, olha só, ele não listou as datas, ele mostrou só o ano de 2018. Por quê? Porque quando ele mostra aqui, quando eu coloco a informação, por exemplo, de data aqui dentro do meu gráfico, ele me dá quatro opções para fazer análise com aquela data. Eu posso fazer uma análise por ano, posso fazer uma análise usando trimestre, usando mês, usando dia. Você fala assim, Alon, não estou interessado em fazer análise de trimestre, não. Estou interessado em saber análise só por ano e por mês. Então, vou tirar o trimestre e vou tirar o dia. Show! E agora, Alon? Agora ficou só ano e mês. Então, se você clicar nesse botãozinho de mais, do lado do ano, ou você clica no botãozinho de mais, ou você fala assim, Alon, para mim não apareceu o botão de mais, não tem problema. Você clica aqui em cima, nesse símbolozinho do, sei lá, garfinho do diabo, não sei como é que chama isso. Então, clica lá no garfinho do diabo, ele vai abrir. Olha só, aí agora sim ele vai mostrar em cada mês, primeiro, ele vai mostrar o total. Então, em 2018, a gente rodou 77.743 km, faturamos 101.569 reais. Em janeiro, rodamos 11.000 km, fevereiro 5.900, março 9.000, em janeiro, faturamos 18.000, fevereiro, faturamos 5.000, março, faturamos 11.900. Então, agora você já sabe. Alon, posso trazer fórmulas do Excel para dentro do Power BI? Se for uma coluna, você pode, mas não tem necessidade, porque você pode criar a fórmula direto pelo Power BI e não precisa ficar voltando para o Excel o tempo todo. Então, a minha dica é, se você vai trabalhar dentro do Power BI, cara, deixa o Excel só como sendo a sua fonte de dados, a sua base de dados com as informações cruas, leva para o Power BI e faz todo o trabalho no Power BI. Não tem porque você ter uma parte do trabalho no Excel, fazer umas formulazinhas ali, e uma parte de trabalho no Power BI, cara, faz tudo direto no Power BI. A não ser que, putz, Alon, a minha empresa já usa a planilha, a planilha já está com fórmula, não tem o que fazer. Aí, beleza, você pode trazer, se for uma coluna, se não for uma coluna, se for aquela informação de total, aquele resuminho, você não pode trazer, você já viu. Aí, você pode deletar a informação e trazer aqui para dentro do Power BI. Então, fica a dica, você pode fazer tudo por aqui, minha dica é você fazer tudo direto pelo Power BI que vai facilitar demais a sua vida, beleza? Então, fica a dica aí. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, porque se você deixa o like, o YouTube entende que é um vídeo maneiro e sai distribuindo aí, aparece para todo mundo. Então, você me ajuda a ajudar outras pessoas a aprender mais Power BI, beleza? Então, clica aqui no botão de curtir. Se você quer continuar acompanhando os conteúdos de Excel, VBI e Power BI, lembra de clicar aqui em se inscrever e ativar o sininho das notificações para você receber vídeo todo dia de Excel, VBI e Power BI. E se você chegou até o final da aula aqui, comenta aqui embaixo para eu saber quem assistiu tudo, quem entendeu todo o passo a passo, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim a longo, beleza? Então, vou deixar aqui você com mais dois conteúdos, vou deixar de brinde, vai aparecer um botão para você acessar nosso mini curso gratuito de Power BI, que inclusive eu regravei um mini curso muito bacana aqui para vocês, e um segundo botão para você acessar um vídeo onde eu ensino as sete fórmulas básicas que você tem que aprender no Power BI e já começar a dar seus primeiros passos aí, beleza? Então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí